E fala galerinha, que quem? E fala galerinha, que quem? E fala galerinha, que quem? Fala galerinha, que quem é? E fala, que quem é? Nossauro, uma N4, que é o meu filho desse jogo? Se por exemplo, falta monstros, 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 sim, monstros. Que monstros, né? Tem que ter monstros. Tem que ter monstros, né? Esse monstros, esse jogo aqui é... É... Eu vou colocar bombas, nós mostro. Ai, então vai colocar um... Não esqueça também. Ops! Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Já passando aqui de lá, que eu tô aqui, um negocinho. Ó, sai daí. Bora lá. Tá com a bomba. Também morreu! Ih! Ah, não tá. Coitado. Coitado. É, desculpem. E aí, fez? Só sim! É só Mara. Ih, eu não consegui vê-la porque eu já mape. Cemitério. Nós matamos monstros! É, não tem sorte que eu não comecei. Foi, galera, né? Vamos começar fogo! Ai! Ai! Não vem fogo! Ai, não! Não vem fogo! Ai! 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 Vai ter o quê, né? Ai! 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 Eu quero ver quem é morrer. Tem que salvar o dia! Tem que salvar o dia! Oh, mas de novo! Oh, me liberado! Me fico e me aborando. Me fico! Me fico! É, eu peguei só um. Um dos, quer dizer, né? É, toca de volta. Ah, não, a gente tem que ir aqui. Ah, não. Não tá falando muito, se eu for com os monstros, não é? Filha deus! Batei todo o monstro. E aí, coitado do monstro, morreu, não? Dois, não, avô. É, mas não dois, não? Ah, não. Ah, não. Ah, não, avô. Não, avô, avô, avô. É, tá. É, desculpa. Não, avô. Não, avô. Não, avô. Não, avô. Ah, não, avô. E aí, morreram. Não. Mas por mais, deixa eu pegar isso. Não tá mostro. Não. Pelo menos. E aí, eu tô de novo. Acho que eu errei Acho que eu ia ter que pegar aquela pedra Que caiu Errei 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 Eu tenho que acertar daqui Eu adoro se pegar a pedra Meio Vamos Uma de novo Eu adoro Errei Entendi Errei Eu acho que tá muito lindo Ih, achei que era Mas eu apareço só assim, né? Deu pra ver mais Eu apareço aqui, só aqui Um, dois, três Troca de volta Troca de volta Troca de água Hum, hum Espor aquela pedra Troca de volta 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 Parece que fica do lado Parece que era um Pick Bird Tchau Ah, dois Queria três Nooooo Eu crio pesado todo Eu tinha que爆ido Fiquei com medo de fazer quase nada Eu não sei querer, eu não sei fazer nada Não sei se eu quero Não sei se eu quero Não sei se eu quero Ah, que boa Vai, acerta Acerta Vou passar para aqui Aqui Isso, isso é isso Vai, não sei se eu quero Primeira vez eu quero Colocar um Ah, eu quero fazer A primeira vez eu quero Ah, eu tenho feito errado agora Desculpa O que eu tenho feito errado? Agora eu sei a minha mãe Agora eu sei Ah, não Que medo Que medo Desculpa Eita, por amor Só um Que medo Igual É que é isso aí? Eu não vou fazer nada. Ele está indo para o meu corpo. Ele está indo para o meu corpo. Vai, vai! Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Vamos estirar para o meu corpo. É fácil, é fácil. É fácil. Olha! Eu não vou fazer nada. Não vai fazer nada. É fácil, não vou mudar. Ah, sim, é fácil. Eu vou iniciar. Oh, não! O que é isso? 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 Força! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não... Não, 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 não. Para mim, não. Não! A não! Ah, velho, meu Deus do céu Ah, velho E agora, Fê? Ah, Fê, 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 Fê Não caiu Deixa eu só essa daqui, só vem mesmo Deixa eu só 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 Hello